Olá meninos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando e a gente tem muito mais. Vamos continuar? Então peguem o material e atenção. A nossa questão de hoje, questão da UEA, do macro, tá bom? De 2017, questão 19. No interior de um calorímetro de capacidade térmica desprezível, foram usados dois níveis, A e B, que usaram temperaturas diferentes. Após uma troca de calor, após entre eles, o equilíbrio térmico foi atingido. Sabendo que a massa do líquido A, olha, muito importante, se a questão ela, você olha assim, parece que não tem nada, né? Mas você tem que ler com calma e anotar. O que ele tá falando? A massa do líquido A, ó, é 4 vezes a massa do B. Parece aquelas pegadinhas? Então, a massa do líquido E e o calor específico do líquido é o dobro do calor específico do B. Então, olha só, o calor específico de A é o dobro do calor específico de B. É só isso que a questão me dá. Bom, como eu tô trabalhando aí variação de temperatura, calor sensível. Lembra que eu falei pra vocês? Variou temperatura, calor sensível. Mudou o estado? Não. Então eu não vou usar calor latente aí, tá bom? Vamos lá. Então eu vou ter aí. E outra coisa, vão aí entrar em contato e vão atingir o equilíbrio. Qual é a condição? Quantidade de A mais B igual a zero. Então vamos começar. Massa de A, calor específico de A, variação de temperatura A. Massa de B, calor específico de B, calor específico de B vezes a variação de B. Prontinho? E analisem sempre o que ele quer, ó. Ele quer exatamente a razão da variação de temperatura. Então não se apavorem. Então vamos lá. A massa de A é quanto? 4 vezes a massa de B. E o calor específico de A? Duas vezes o calor específico de B. Então, variação de A. Se você quiser, já joga pro outro lado aqui a questão da massa do B. Vou repetir, massa do B vai ficar negativa, não é isso? Vezes a massa do C, vezes a variação de temperatura. Prontinho. Então eu vou ter o seguinte. Quem aí a gente pode eliminar? Vamos lá, eu coloquei, ó. Mb, Mb, coeficiente de B, coeficiente de B. Só me sobra o quê? 4 vezes 2, 8. Então eu vou ter 8 variação da temperatura de A menos variação da temperatura de B. Olha que simples. Aí eu vou só analisar o que ele quer. Ele quer a razão da variação do B sobre o A. Então vamos isolar aqui, ó. variação da temperatura B dividido pela variação da temperatura A vai me dar o quê? Menos 8. E esse é o nosso resultado, questão da UEA, gente. Então assim, são questões simples que a gente consegue resolver tendo atenção, tudo bem? Eu aguardo vocês na próxima questão. Então... E aí